Com mais de 30 anos de história, o Sesc Guarapari continua sendo o destino perfeito para todos os que desejam dias tranquilos, seguros e com muita diversão em uma das cidades mais procuradas por turistas do Espírito Santo. A nossa área de hotelaria conta com instalações confortáveis e colaboradores prontos para te proporcionar a melhor experiência. Também contamos com áreas comuns, como o nosso salão de jogos. Além de espaços pensados para serem a sede de vários eventos. Nossa quadra de esportes também já é cenário de diversas competições esportivas, além de serem excelentes espaços para a recriação dos nossos hóspedes. O Parque Aquático é um refúgio à parte, muito procurado também por quem deseja passar apenas um dia conosco. Temos piscinas adulto e infantil, toboáguas, chafariz, ducha e brinquedos diversos. Venha para o Sesc Guarapari e crie memórias especiais.